Boa tarde. Opa, estamos aí. Boa tarde. Deixa eu ver. Tá, só esse daqui se mexe. Aqui não. Vamos falar com o Arby. É o prazer, nobre paladino. O prazer é meu, Arby. Faz tempo, hein? Desde 94. Seria uma honra ajudá-lo de toda forma que puder. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristram. Pois é, rapaz. Fiquei sabendo. Nem me conta. Aí o Elton tá configurando. Beleza. Quando você entrar, Elton, coloca no coisa de grupo pra tentar me achar. Entendi. Com a minha caravana, até que seja seguro, partilhe e os portões sejam reabertos. É, fica aí. Espero ir para Lut-Golem antes que as sombras que oprimiram Tristram consumam a todos nós. Se você sobreviver, até lá pode ir comigo. Como assim se eu sobreviver? Fale com a Akara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Tá bom. Temos que falar com a Akara. Vamos lá. Conversar. Cancelar. Aqui é o baú. O baú pessoal não tem nada por enquanto. A gente tem aqui uma poção de cura. 45 pontos. Aliás, 4 poções de cura. Essa espada 2-7 de dano. Durabilidade 24. A classe da espada e velocidade de ataque rápida. Beleza. E o escudo, 6 de defesa. Aqui, ó. Você pode colocar... Não. Eu queria só colocar para o coisa 2. R3. Ah, tá. O R3 muda, né? Tá bom. É bom que a gente vai... Compartilhado. Tem 3 compartilhados e um pessoal. Beleza. Vamos lá. Tem um mapa ali, à direita superior, né? Qualquer coisa que a gente precisar. Charcy. É como eu não tenho grana, né? Vamos lá. Pois é. Tamo aí. Que foi, mané? Não me diga. Mas a vitória não durou muito. Esses itens poderosos aí, a maior parte delas foi corrompida por Andariel. A Andariel é uma das bruxas do... A gente vai topar com ela mais pra frente. Vamos negociar. Ó, vamos ver. A gente não pode usar nada ainda. Ah, pode até pode, ó. 165 de grana, a gente tem exatamente 0. Não compensa a gente ver nada aqui agora com ela. Ah, o L3 corre mais rápido, né? Tá, entendi. Quem é essa daqui? Eu não posso falar. Tá só protegendo. Aqui o Guidi, ele também vende coisas. Bom dia, camarada. Sou Guidi. Já vejo que seremos melhores amigos neste acampamento desgraçado. Eu não digo melhores amigos, né? Armas sobrando, ouro, pequenas gemas, são tudo que peço em troca de equipamentos... Eu também, eu queria isso aí. Eu já podia rolar um equipamento desgraça aí, né? Na confiança. Todos os meus itens têm garantia de dois dias. Que ótimo, hein? Dois dias. Vamos ver o que ele tem pra vender. Coisas boas que a gente não pode, não. Esse daqui a gente não pode ainda, porque tem que ter nível 3. Esse aqui a gente pode, 102. Olha, ele cobra mil e pouco. Esse daqui é... Como é que eu acesso o meu inventário mesmo, hein? Pois é, tá aí. Uma boa pergunta. Pra cá é o centro, né? A fogueira. Pro lado de cá não vai ter nada, que eu me lembre. É. Aqui não. Como assim aqui não? Se eu quiser. Você não manda em mim? Olha, quem eu não falei ainda foi com a cara. Eu tenho que falar com ela. Ela é a bruxa, que é a dona do acampamento. Fala aí a cara. Sou a cara. Gran sacerdotisa da Irmandade do Olisseiro. Ai, ai, ai. Gran sacerdotisa. É, né? Nossa antiga Irmandade foi vítima de uma estranha maldição. A poderosa cidade, onde protegemos o portão para a leste durante gerações, foi corrompida pela atroz demônia Andariel. Tô sabendo. Mal consigo acreditar. Mas ela instigou muitas de nossas irmãs renegadas contra nós e nos expulsou do nosso lar ancestral. Agora, as últimas defensoras da Irmandade estão mortas ou espalhadas pelos bosques. Eu imploro, viajante, ajude-nos. Encontre uma forma de reverter essa maldição e terá a nossa lealdade eterna. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de caixa falam de uma caverna nas proximidades. Ah, eu sei qual é essa caverna. Ainda lembro de muita coisa. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Não acredito não. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. Que o Grande Olho esteja com você. Que Olho o que, rapaz? Essa idolatria doida sua aí, rapaz. O negócio é Deus. Ah, essa poção pretinha aqui, eu lembro dela. Antídoto. Essa amarela é de descongelante. E essa daqui, poção de vigor. Ah, pra estamina, né? Aí aqui o portal da cidade. Que eu volto pra cidade. Pegamento de identificação pra identificar os itens mágicos. Chave. É, só custa uma e eu não tenho nem isso, né? Custa 30 cada poção. De mana também? É. E aqui os tomos, né? Os livros. De identificação e de portal. Só vai precisar deles depois. Aqui armas. Aqui é mais pra galera que usa as coisas. Enfim. Missão foi atualizada. Pressione para ver a missão. Vamos lá. Ah, já tem aqui, ó. Há um lugar de enorme maldade na floresta. Ah, tá. Esse daqui eu já li. Personagem. Eu tenho 25 de força. Tenho 20 de destreza. Ah, tá. Aqui é o grupo. Só tem eu por enquanto. Depois o Elton vai entrar aí. Inventário. Tá aqui. Sempre que eu quiser ver o inventário, então, é options. Beleza. Aqui minhas árvores de habilidade. Auras ofensivas, defensivas. Habilidade de combate, que eu vou usar mais. E habilidades gerais, que eu vou usar eventualmente. Habilidade de itens. Ah, não. Isso aqui é ativar barra, desativar, correr. Isso aqui eu já tenho. Mostrar itens. O mapa automático já tá acionado. Trocar de arma. E abrir a roda de emotes. Vamos deixar aqui no inventário. Que opções são essas? Tá. Vamos deixar no inventário. Então é isso, né, galera. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Tá do lado de Deus, tá bonito. Eu tô entrando no charco sangrento. Purificarei estes campos. Vamos lá, vamos purificar. Tem que ficar de olho que debaixo das pedras, às vezes, tem item. Aí, ó. O X bate. Por enquanto é só isso. Opa, tem uma pedrinha aqui. Aí, ó. Ó, roxa solta. Às vezes não tem nada, galera. Às vezes é pegadinha. Sacanagem, né? Aí você aperta o L3, ele corre. Mas aí gasta a estamina também. Olha o balzito. Tem que apertar o L3 de novo. Que história é essa, rapaz? Decaído o quê? Vem pra cá, bicho. Seus covardes. Ah, já ganhou uma armadura. Tá chamando? Vagabundo. Cinco euros. É ouro. Não é ouro, não. Olha o outro ali. Vocês estão muito corajosos, hein. Gostei da coragem. Vamos lá. Mais uma poção de mana. Bora, é isso aí. É você mesmo. Decaído. Tá meio decaído mesmo, hein, bicho. Precisamos de uma repaginada aí. Um tapa na caroça. Essa pedra aqui não tem nada. Essa aqui também não. Às vezes tem. Por isso que é importante você dar uma bizoiada. Aqui eu achava que tinha, mas não tem. Tá, vamos entrar na casinha ali. Porque parece que nessa casinha tem alguma coisa. Pra nós. Ah, se quiser treta, vem aqui. Tô cansado de correr atrás de vocês. É, às vezes tem alguma coisa escondida, né. Você tem que ficar de olho. Vai morrer dentro da casa, seu vagabundo. Vai vagabundo. E aí? Sempre de olho, hein. Pedrinha assim, solta, ó. Eu sei, tem uma galera vindo ali. Tô ligado. É zombie. Demora mais pra matar o zombie, hein. Tem que ficar esperto. Eu tô com 52 de 55. Meu life não recupera automático. A galerinha ali. Deixa eu ver as pedras primeiro. Rator, isso. E ele atira o espinho, né. É, tô ligado. Aqui não tem nada. Vamos pegar o rator, isso. É, eles deram um olhinho aqui. Ah, não preciso pegar ou é só passar por cima? O próximo que der alguma coisa, eu vou só passar por cima. Não, eu tenho que pegar. Não basta só passar por cima, não. Subi de nível. Quando sobe de nível, recupera o life. Pressione options. Calma aí. Já peguei uma chave aqui também, ó. Ah, é só passar em cima sim, galera. É que eu tava errado. Então é loot automático. Tomara que não venha ninguém encher o saco aqui. Isso aqui eu não posso. A minha é 27. E esse daqui, 16. Não, não vou trocar, não. Beleza, por enquanto é isso. Não tem nada pra equipar que seja melhor do que o que eu tenho. É a sua, rapaz. Vagabundo. É a sua, rapaz. Obrigado.